é bom eu vou mostrar um lugar para vocês caçarem aí é barbarians vários tipos então a gente tá aqui em Venori vamos falar que rai e os barground e essa então aqui a gente desce nessa escada e vamos rumo ao sul que desvar grande não lembro agora você tem que ter feito o começo da Quest aqui dos bargrounds tá barbarian test esse tipo de coisa mas talvez sim aqui nós vamos continuando para o e vamos direção aqui ao barquinho Oi e ali nós vamos falar com ele percebo dela que eu nem perceber bêbado se tiver um anel de do ar vem ninguém talvez você tenha que entregar para ele mas essa opção sua por exemplo eu tô com do ar vem rindo aqui tô vou falar para ele aqui ó rai gol e aí você tem que falar acho que no yes e você fala o lugar que você quer ir se você quiser entregar o anel aí você que você faz você entrega ele se leva para o lugar certo com certeza se você não entregar mas pode ser aquele é o lugar porque ele é bêbado você escreveu barbarian camp e as depois aqui então é o barbarian camp lugar que você faz uma das bless só que no caso que a gente vai para o sul em vez de ir para o norte ali para conseguir tá fazendo isso daí chegando na arte dos bárbaros só tem bárbaro para lá caramba aqui e olha só lotado de bárbaro Beleza então é um bom lugar para você caçar uma de low level o level 20 30 graça aqui tem uma torre embaixo também que tem as ice which então toma cuidado mas para chegar nela você tem que subir nela de fato aqui se você não for lá você não não luta com com elas então é isso eu tirei sua dúvida e deixa o like se inscreve e até mais